Depois que rolar, não faz planar, pra amizade continuar, no sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Deleta do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famazinhas do mundão Atras do bar, eles vêm pelas netas, do carro de cotão Para! Depois que rolar, não faz planar, pra amizade continuar, no sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Fala da Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão Para 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 Depois de rolar, não faz danar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Fala da Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem elas dentro do carro de cotão Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem elas dentro do carro de cotão Para!